Olá pessoal, tudo bom? Roberto Martins. Estamos aqui para falar de uma espécie bem bacana, que ela está florindo agora nessa época do ano. Nós estamos aqui em São Paulo, agora estamos em agosto de 2020, então aí no meio do inverno, vamos dizer assim, e tem uma planta de uma família bem bacana, que eu gosto das monopodiais, que é o Asconcentro Christenseniano, então ele está começando a florer aqui. Dá uma olhada aqui nas flores dele, está começando a abrir. Então é uma planta aqui bem bacana, ela tem um porte pequeno, não é um porte muito grande. O que é curioso dessa planta? Que ela precisa de um pouco mais de luz. E como que eu sei a quantidade de luz que ela está recebendo? Então ela vai ficar em torno dos 50% a 60% de luminosidade. Ela vai ficando aqui, o caule dela fica meio levemente avermelhado. Claro que a gente não vai deixar no sol direto, mas ele fica levemente avermelhado. E aqui, esse daqui, para você ter uma ideia, ela está com duas hastes florais, bem bacana. Então é uma planta que floresce sempre, tem uma haste floral aí bem longa, a floração dela é sempre muito bonita, porque ela sempre dá de 2 a 3, dependendo do tamanho da planta, até 4 hastes florais. Então é uma planta que tem uma floração bem intensa e vale a pena a gente ter aí dentro da coleção da gente. Então dá uma olhada aí na planta mais uma vez. É uma planta que gosta aí de uma luminosidade, como eu já falei, em torno de 50%. Adubação quisenal, utiliza o microquídeos fértil e em um local onde que tem uma boa umidade ambiente. A gente não pode esquecer disso. Essas plantas que são monopodiais, que a gente cultiva com as raízes soltas, ela precisa ter uma boa umidade ambiente. A gente precisa criar artifícios dentro do nosso orquidário para que a gente consiga manter essa umidade. Ou a gente fecha lateralmente a parte de cima, ou a gente coloca ali se o chão for batido, ter brita. Agora se for concreto, a gente tem que colocar aí com umas bandejas aí com brita e água para que a gente possa manter a umidade. Tá ok? Bom pessoal, está aqui Asco Centro Cristensoniano. Um grande abraço para vocês e até a próxima.